Mas a madrugada de oração se inicia, e se inicia debaixo das promessas do Senhor. Se você chegou nessa oração da madrugada, fique até o final, porque Deus vai garantir uma grande resposta na sua vida. Deus vai garantir uma grande resposta na sua casa. Já quero estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, para a gente estar orando, clamando o Senhor. Livro de João, capítulo 2, versículo 1. Mas antes, eu quero pedir para você deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou estar clamando o Senhor. Eu vou estar pedindo o Senhor, e Ele vai estar te abençoando poderosamente. Que diz assim, E ao terceiro dia fizeram as bordas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse, Não tem vinho? E disse-lhe Jesus, Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados, Fazer tudo o que eles vos disser. Estava ali postas seis talhas de pedra, Para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam duas ou três metretas. E disse-lhe Jesus, Enchei de água essas talhas, E encheram até em cima. E disse-lhe, Tirai agora, Levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, Não sabendo de onde viera, Se bem que sabia os empregados, Que tinham tirado a água, Chamou o mestre Sala, A esposa e disse, Todo homem põe primeiro o vinho bom, E quando já tem bebido bem, Então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principou assim o seu discípulo, Encarnado a Galileia, Manifestou a sua glória, E o seu discípulo creram nele. Depois disso, Desceu a Cafanaum, Ele, a sua mãe, E seus irmãos, E os seus discípulos, Ficaram ali não muitos dias. Olha só, Primeiro milagre de Jesus, Jesus transforma a água em vinho, Em um casamento. Olha só, O casamento de judeus, irmãos, Eles duravam sete dias. Imagina eu, Imagine você também aí, Quão difícil é você manter as pessoas convidadas, Numa festa durante sete dias. Já é difícil no dia de hoje, Fazer festa para um dia. Mas aqui nesse casamento aqui, Esse casamento durava sete dias. O casamento de judeus naquela época, Durava sete dias. E eu quero dizer para você, Que Jesus está nessas bordas, Jesus estava nesse casamento. E quando Jesus chega, A mãe de Jesus olha para ele e fala, Olha, não tem mais vinho. O vinho acabou. Ei, Aí Jesus olha para a mulher e diz assim, Mulher, o que tenho eu contigo? Jesus não teve falta de respeito com a sua mãe. Jesus não desrespeitou a sua mãe. Esse termo aqui, Jesus vai usar várias vezes na Bíblia. Se você for ler o livro do Novo Testamento, Você vai ver que esse termo é usado várias vezes na passagem do Senhor. Mas agora, A Bíblia fala que tinha seis talhas de metreta, De duas a três metretas. E Jesus pedia aos empregados para encher d'água. Ou seja, Aquelas pessoas que estavam trabalhando ali na festa ali, Que estavam ajudando a servir, Que estavam ajudando ali a manter aquela festa ali, O povo bem servido. Então encheram. E quando eles enchem a água, As talhas com água, Jesus pede para ele levar essa talha, Essa água, Para o mestre sala. E quando o mestre sala prova, Ele vê que esse vinho é de qualidade. Ele viu que esse vinho era melhor do que o primeiro. E agora o mestre sala vai falar com a esposa, Olha, Todo homem põe o bom vinho primeiro. Ou seja, O bom vinho naquela cultura, Naquela época, Tinha que ser o primeiro. Depois o vinho inferior. Depois que o povo tinha bebido bastante. Mas, Por quê? Porque tudo que Jesus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Jesus faz é perfeito. Assim vai ser na minha e na sua vida. Tudo que Ele vai fazer na minha e na sua vida, Ele faz perfeito. Deus não faz nada pela metade na vida de ninguém. Jesus não faz nada pela metade na vida de ninguém. Eu quero dizer para você, Que aquilo que Deus tem para você é perfeito. Aquilo que Deus tem para você é coisa grande, Não é coisa pequena. Porque Deus faz assim. Deus faz coisas perfeitas. Porque Ele é o dono de tudo, É o criador de tudo. Eu quero dizer para você, O que é impossível para você, É possível para Deus. O que é impossível para você, É possível para Deus. Talvez, Você está precisando de uma transformação dentro da sua casa. Talvez você está pedindo a Deus uma transformação, Dentro do seu casamento, Dentro da sua família, Dos seus filhos, Das suas filhas. Talvez você está buscando algo da parte do Senhor. Talvez você está buscando algo das mãos do Senhor. Mas Deus pode ter certeza, Que Ele vai garantir a sua vitória. Nessa oração da madrugada, Nós vamos estar orando ao Senhor. E o Senhor vai estar te abençoando poderosamente. Pode ter certeza disso. Que grandes coisas, O Senhor vai fazer. Eu quero pedir para você, Compartilhar essa oração. Compartilha essa oração. Compartilha. E quem compartilhar, Comenta aqui embaixo. Eu compartilhei. Eu compartilhei. Vá nos comentários, E comenta. Compartilha para o máximo, De pessoas que você puder. Para ajudar outras pessoas a serem abençoadas. Quem compartilhar, Comenta aqui. Eu compartilhei. Comenta aqui embaixo. E já se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Tem oração da madrugada diariamente. E ativa esse sininho. E deixa o like. Vamos estar orando? Amantíssimo Deus, Eterno Pai. Na Tua presença, Senhor, Nós nos colocamos, Ó Pai, Nessa madrugada de oração, Senhor. Para te glorificar, Te exaltar o Teu nome, Ó Pai. Porque todo o tempo, Ó Pai, O Senhor, Meu Pai, Fiel em nossas vidas, Senhor. O Senhor, Meu Pai, Fiel para cumprir a boa obra, Ó Pai. E nós só temos que te agradecer, Meu Pai. Só temos que te glorificar, Te exaltar, Meu Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, Ó Pai. O Senhor, Meu Pai, É um Deus maravilhoso. O Senhor, Meu Pai, É um Deus eterno. O Senhor, Meu Pai, É um Deus que vive e reina para sempre, Senhor. Meu Deus e o Pai, Nos abençoe, Meu Pai, Em nossas vidas, Senhor. Nos abençoe a nossa casa, Senhor. Nos abençoe a nossa família, Ó Pai. Confirma a Tua grande vitória, Confirma, Meu Pai, A Tua grande obra, Senhor. Pai, Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Ó Pai. Porque o Senhor, Meu Pai, É um Deus de geração em geração, Meu Deus. Em todo tempo, O Senhor é Deus. Em todo tempo, O Senhor é fiel, Meu Pai. Deus, Visita os hospitais, Senhor. Visita, Meu Pai, A CTI, A UTI, Meu Pai. Senhor, Meu Pai, Confirma a Tua grande vitória, A Tua resposta, Ó Pai, Na vida dessas pessoas, Ó Pai. Quantas pessoas que estão acamadas, Senhor. Quantas pessoas que estão sofrendo, Ó Pai. Quantas pessoas estão achando, Ó Pai, Que não tem mais jeito, Ó Pai. Mas só o Senhor, Meu Pai, Que pode garantir vitória, Só o Senhor, Que pode garantir milagre, Só o Senhor, Meu Pai, Que pode garantir resposta, Só o Senhor, Que pode fazer grandes coisas, Ó Pai. E operando o Senhor, Quem impedirá? Quem impedirá, Meu Pai, Quando o Senhor quer agir? Quem impedirá, Meu Pai, Quando o Senhor quer trabalhar? Ninguém pode impedir o milagre do Senhor, Ninguém pode impedir, Meu Pai, As bênçãos do Senhor, Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor tem, Meu Deus, Pai, Muito obrigado, Senhor, Porque, Ó Pai amado, Senhor, Deus fiel em nossas vidas, Ó Pai, Senhor, Visita os presídios, Ó Pai, Toma aquelas pessoas em Tuas mãos, Ó Pai, Confirma a Tua grande vitória, Confirma a Tua resposta, Confirma o Teu livramento, Ó Pai, Estende as Tuas poderosas mãos sobre aquela vida, Senhor, Pai, Abençoe nossas vidas financeiras, Meu Pai, Senhor Deus, Ó Pai, Quantas pessoas, Ó Pai, Estão passando por um momento difícil, Ó Pai, Na sua vida financeira, Ó Pai, A conta tem chegado, Ó Pai amado, A dívida tem chegado até essa pessoa, Ó Pai amado, E essa pessoa está desempregada, Ó Senhor, Essa pessoa não sabe como vai quitar, Vai pagar essa dívida, Senhor, Dê sabedoria a essa pessoa, Ó Pai, Dê entendimento, Ó Pai, Senhor, Ajuda essa pessoa, Ó Pai, A sair dessa dívida, Meu Pai, Ajuda essa pessoa a sair dessa situação, Pai, Toma o filho dessa mulher em Tuas mãos, Ó Pai, Toma a filha dessa mulher, Meu Pai, Em Tuas mãos, Tome esse casamento em Tuas mãos, Senhor, Tome essa família em Tuas mãos, Senhor, E Pai, Confirma a Tua grande resposta, Confirma a Tua grande obra, Ó Pai, Faz, Meu Pai amado, Milagres acontecer, Meu Pai, Em nossas vidas, Ó Pai, Lança toda a barreira, Ó Pai, Por terra, Ó Pai, Todo o impedimento, Todo o embaraço, Senhor, E Deus, Ó Pai, Estela a nossa vitória, Ó Pai, Com Teu sangue, Ó Pai, Confirma a nossa vitória, Em nome de Jesus Cristo, Se você quiser receber mais oração, Clique aqui nessa tela final aqui, Vou deixar uma oração passando aqui, Para abençoar a sua vida, Clique aqui nessa oração, Se quiser saber mais também, Desce aqui na descrição, Tem um monte de playlist aqui, Que vão abençoar a sua vida, Que Deus te abençoe poderosamente,